Na tapeçaria Chique tem tapete do Líbano, da Turquia, do Egito. São várias coincidências. Tem os nacionais também, claro. São 150 mil metros quadrados de churro. Esse que nós estamos conferindo aqui é o tapete estampado, dois por um e meio, três parcelinhas de R$19,90 a peça. Tapeçaria Chique no Shopping Chique tem também no Shopping Interlagos. Quer anotar o telefone? E-mail é 190-5900. Anotou?